Volta aqui, Michael! Você não vai fugir de mim, não, parceiro! Onde é que tá esse Michael, mano? Ele escondeu aqui em cima! Ó, Michael! Pera aí, parceiro! Eu só vim aqui pra conversar com você, mano! Não atira, não! Tá tudo sob controle! Michael, eu não queria fazer isso com você, não! Mas vai ser melhor assim! E aí, galera! Beleza? Aqui é o Faleu Costa e hoje tô trazendo pro canal mais um vídeo de GTA 5! Então já deixa seu like, se inscreve no canal! E, moleque, eu cheguei aqui correndo em casa e eu tenho que assistir o jornal de hoje, mano! Eu quero ver se meu galão ganhou, véi! Vai, vamos sentar aqui e vamos ficar de boca! Eu quero ver até os gols da rodada, mano! Será que o galão meteu foi 3x0? Foi encontrado hoje o corpo de Michael de Santa! Câmeras gravaram tudo o que ocorreu! Uma briga entre ele e o amigo Franklin Clinton! Aparentemente, no meio da discussão, Franklin o empurrou de uma torre de mais de 40 metros! Franklin ainda não foi encontrado! Minha torcida, é o seguinte! Eu vou preparar minhas malas agora! Eu não posso ficar aqui em casa de jeito nenhum! Daqui a pouco a polícia vai vir bater na minha porta aqui! E eu tô, ó, lascado! Mano, o lugar que aconteceu tudo foi exatamente naquela fábrica, véi! Eu vou dar uma passada lá só pra eu ver como é que tá o ambiente! Vai que eu consigo tirar alguma prova de lá antes da polícia chegar! Esse caminhão de gasolina ali tá tampando tudo! Pera, deixa eu andar mais devagar! Pera, não é possível! Caraca, não é possível! A polícia também já chegou aqui, véi! Meu Deus do céu, cara! Se eles me virem aqui, véi, eu tô ferrado! Eu vou direto pra cadeia! Meu rosto tá conhecido em toda Los Santos! Todo mundo sabe quem é Franklin Clinton, mano! Que isso? Que barulho que foi esse? Que isso? Passou alguma coisa aqui! Mano, eu vou sair desse lugar! Véi, do céu, esse lugar tá assombrado, cara! É, vou embora! Você, volta aqui! Mano, eu acho que a polícia conseguiu me ver aqui! Como que eles me reconheceram, cara? Eu tô todo mascarado! Ninguém consegue me ver desse jeito! Os dois carros da polícia! Se eu passar aqui pelo lado, eles me viram! Pera aí, policial! Não sou eu não, mano! Ferrou, minha torcida! Eu vou parar na cadeia, véi! Já tô com duas estrelas e a polícia tá vindo atrás de mim com tudo! Eu não podia ter vindo aqui, cara! Eu não sei o que eu fui arrumar de vir aqui e ver o local do crime! Sai, policial! Para de vir atrás de mim, cara! Ainda bem que eles não atiraram ainda! Mas eles já tão batendo na minha cola, véi! Pera aí, polícia! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Eu preciso de fugir por algum lugar! Ai, caraca! Eles começaram a atirar já, mano! Já deram uns dois tiros no Franklin! Por aqui que eu vou conseguir dar a fuga deles! Só entrar aqui, entrar por aqui e eles nunca mais vão me ver! Tchau, policial! Beijo! Nunca mais a polícia vai me achar! Pera, mano! Eu acho que eu consegui dar a fuga na polícia mesmo, minha torcida! É o seguinte! Tô vindo aqui pra esse lado de Los Santos porque eu preciso de conversar com o Trevor, véi! Eu tô com um pouquinho de medo porque o Trevor, ele é meio doido da cabeça, né, cara? E provavelmente ele já deve saber da notícia que eu fiz com o Michael, cara! Eu tô realmente com muito medo! Eu tô chegando aqui e eu já não tô vendo o carro do Trevor! Eu não vou parar logo ali na frente, não! Vou deixar minha moto aqui, ó, escondida em algum lugar! Ó, vou deixar ela escondida aqui atrás da loja de tatuagem, moleque! A polícia com certeza vai vir aqui investigar, perguntar pro Trevor um tanto de trem! Eu tava andando aqui e eu pensei, minha torcida, o carro do Trevor não tá aqui! Então quer dizer que ele não tá em casa, né? Eu acho! Será que ele foi pra minha casa me caçar? Eu tenho medo do Trevor, é sério! Eu tenho medo de tudo que pode acontecer, cara! O Trevor era o melhor amigo do Michael! Então com certeza o Trevor vai sentir demais o falecimento do Michael! Que barulho foi esse? Não é possível! Assim que eu entrei na casa, começou essa chuva! Ó isso aqui! Tá chovendo demais, cara! Oi, Trevor! Trevor, você tá aí dentro, cara? Fala comigo, cara! É, aqui na sala eu não tô vendo nada! Ele não tá deitado aqui no chão! Ele deve tá no quarto dele! Será que ele tá aqui? Trevor, você tá por aí, mano? É, o Trevor também não tá aqui, cara! Pera! Que barulho que foi esse? Ah, não é possível, mano! Não! Trevor, eu sei que tá aí, cara! Ué, a porta tá trancada, mano! Trevor, para de gracinha, mano! Se for você, fala logo! Ele não tá aqui! Ele não tá em lugar nenhum! Deixa eu ver se eu vejo alguma coisa na janela! Não tem ninguém ali fora também! O que que tá acontecendo aqui, cara? É o Trevor fazendo gracinha, cara! Não é possível! A porta trancou do nada! Começou a chover do nada! Ô, Trevor, é você? Mano, não é possível! Acabou a luz também, cara! Esse negócio aqui não tá ligando... Ué! Oi, Franklin! Oi! Ué! Amarra ele e leva ele pra lá! Trevor, já tô deixando ele aqui e já tô indo preparar o morteiro! Ai, caraca, véi! Nossa, que dor de cabeça, mano! Que lugar que é esse? Onde que eu tô, cara? Parece que tem uma corda segurando meu pé aqui, cara! Onde que eu tô? Trevor, é você? Ei! Olha aqui! Já sei tudo que você fez com o Michael! Tadinho! Ele era o meu melhor amigo! Agora eu tô sozinho aqui no mundo! Não, Trevor! Calma, cara! Não foi bem assim que aconteceu, não, véi! Me tira dessa corda aqui, Trevor! Agora, pra nós ficarmos kits, eu mandei o Ron buscar o seu melhor amigo! Como assim, Trevor? Me tira daqui, Trevor! Me solta, cara! Franklin! Você tá aqui? O que você fez? Lamar, você tá aqui, cara! Fica tranquilo, a culpa não foi minha! É uma longa história! Me tira daqui, Trevor! Como é que eu vou sair desse lugar? Tem uma corda aqui, cara! Vamos, Ron! Temos que levar eles! Vai, Lamar! Anda! Mano, pera! Eu acho que eu conheço esse lugar aqui que o Trevor trouxe o Lamar! Mano, é o mesmo lugar que eu empurrei o Michael! Eu empurrei ele lá de cima! O Trevor não vai fazer isso! Não é possível, cara! Ai, caraca! Eu não consigo mais virar meu rosto! Que barulho foi esse? O Trevor jogou ele lá de cima! Eu não tô acreditando, cara! E o próximo sou eu! Eu preciso fugir! E você, Franklin? Acha que vai sair ileso? Pois não vai! Ron! O lugar tá pronto! Tem... Vai! Acorda! Acorda logo, Franklin! Calma, Trevor! Ainda não dá pra tirar ele daí, cara! Tenho que terminar o negócio ainda! Então entra no carro, então! Tá! Tá bom, Trevor! Eu vou entrar no carro, cara! Calma, Trevor! Eu tô entrando aqui, ó! Devagar! Tá tranquilo, cara! Não faz nada, não! Pera! Os dois tão conversando lá fora! Eu vou tentar ver! Eu vou tentar espiar! Desculpa, Trevor! Você chegou rápido demais, cara! Já era pra tá tudo pronto há muito tempo! Calma aí! Caraca! Eu vou buscar a pá rapidão! Pera! O Ron tá indo buscar a pá, moleque! E eu consegui tirar aqui... Ah, como é que fala? Acorda no meu braço! Cadê o Trevor, velho? Ele não tá mais aqui? O Trevor foi lá pra ponta, mano! Agora é minha hora! O Ron já foi embora! É só eu ir aqui, ó! Devagarzinho! Que o Trevor nem vai perceber que eu consegui sair do carro! Ai, caraca! Eu tô com medo de isso dar errado! Você achou que você ia se vingar de mim, né, Trevor? Vaza, meu filho! Eu consegui! Eu não tô nem acreditando que eu consegui! Trevor, eu esqueci a pá! É o Ron? Meu Deus do céu! Não, Ron! Calma!